A CIDADE NO BRASIL 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 Então Deus foi falando Deus falou como seria a capa Como seria a trás Eu tentei mudar as fotos De trás pra frente O rapaz que fez a arte Não conseguia encaixar Olha uma coisa que era simples de fazer Não dava certo Então a gente Ficou vendo Deus trabalhar ali Em todo momento E Deus começou a mudar Mudar o cenário Mudar o cenário Mudar tudo E dê uma ordem pro meu marido Todo hino que tu Fizer Tem que ter o meu nome A glória é minha Não é de vocês Eu te uso Eu te dei o dom Mas o louvor é pra mim Verdade Aí eu falei com ele E Deus já tinha inspirado ele O Espírito Santo já tinha inspirado ele E a gente começou A batalhar pra ter o dinheiro né Porque isso não é barato Isso é muito caro Verdade E a gente começou a batalhar Pra fazer Porque a gente precisava pagar E Deus tinha uma promessa Liberada sobre a minha vida Uma palavra liberada sobre a minha vida Deus ele tinha falado que ele ia prover E que ia levantar uma pessoa Pra pagar Eu fui cantar numa igreja Que hoje é minha igreja Novo Caminho Cheguei em Fazenda Vila Nova Nem conhecia pastora Nada Fui conversar com ela Até muito pouco conversei E ela falou pra mim assim Eu não sei Deus tá mandando eu Ajudar no teu projeto Eu não sei se é na multiplicação Ou se é na gravação Olha Mas A gente volta a conversar E olha como a gente é de pequena fé Vive o mistério Deus fala com a gente E a gente ainda duvida de Deus Quando é com a gente E eu vim pra casa e pensei Essa mulher nunca mais vai me chamar Dali uns dias ela me chama Aí Deus tinha liberado outra palavra Sobre a minha vida Espírito tanto tinha liberado Outra palavra Na minha vida Sobre Antes de tu gravar Tu vai Tu vai tá com tudo pago Deus quando ele promete Com Deus Deus ele é tremendo Deus ele é perfeito Eu falo com esse entusiasmo de Deus Porque Deus ele age na nossa vida Assim dessa forma irmão Uhum E Exatamente como Deus falou Só que aconteceu um episódio No meio do caminho Que foi a morte do meu pai Sim Antes de eu gravar a primeira música Hum Como fazer Que eu acredito Acredito que seria aqui Uma das perguntas que eu ia fazer Pra irmã Eu acredito que a irmã vai adentrar Essa parte aí Que é justamente uma pergunta Que eu ia fazer pra irmã né Qual foi a maior dificuldade Da sua vida Na caminhada cristã Acredito que seja talvez Esse fato né Sim Tirando as lutas A perseguição Que o irmão sabe que tem Dentro da igreja Quando tu Tu tem um coração voltado Pra Jesus Eu e a minha casa Teríamos ao Senhor Graças a Deus Porque eu penso assim ó É Pra mim Ir pra igreja Pregar Eu tenho que primeiro A minha casa Aqui dentro Verdade Aqui eu tenho que ter Minhas filhas convertidas Assim eu Eu Tenho pra mim Como base Minhas filhas convertidas Meu marido A minha casa Tem que estar em ordem É um princípio Que eu tenho Assim E é E é isso que eu penso E é bíblico né É bíblico né É bíblico Verdade É bíblico Quando tu vai Tu vai ler né Como tem que ser O presbítero né Ali É bíblico É verdade Inclusive Tem até um vídeo Do meu canal Recém postado Que fala sobre O rei Ezequias A qual o próprio profeta Entrega a palavra do Senhor A ele Ó Põe a tua casa em ordem Que você vai morrer Então é bíblico Você pôr a sua casa em ordem Pôr a sua família em ordem Na presença de Deus Porque realmente Deus ele Requer É do chefe de casa Do chefe da família Que é os pais Não é verdade Verdade Então é bíblico É bíblico Eu assisti o teu vídeo ontem Teu conteúdo Sobre o rei Ezequias É interessante Até nem foi ontem Foi na madrugada Mas é interessante Que muitas pessoas Não acreditaram Que era eu Pelo fato De eu fazer outros trabalhos Ali no meu canal Trazendo a reforma Trazendo ali alguns estudos Alguns documentários Teve pessoas Que até perguntou Se era realmente eu Se era realmente O dono do canal Teve pessoas Que fizeram perguntas Eu falei Não sou eu mesmo É porque a voz está diferente Porque quando você vai Fazer a pregação Na igreja Com o microfone Claro que o áudio No celular Ele vai ficar diferente Vai ficar um pouco diferente Do que você Igual aqui A gente está fazendo essa gravação Um podcast Depois a gente vai ver lá Como o áudio Do podcast Ele é muito melhor Do que você fazer Uma gravação Apenas de um conteúdo Lá simples De um vídeo Essa gravação Do podcast Fica muito melhor A qualidade Então a voz muda bastante Que é uma reforma Também do nosso trabalho Então Mas Essa questão De você fazer a obra de Deus Tem muita dúvida mesmo Nas pessoas Do seu chamado Do seu ministério Né? Mas A gente passa realmente Por dificuldade E uma das dificuldades Que eu estou vendo aí No ministério da irmã Foi realmente A perca do seu pai Né? Então A irmã estava falando Sobre A questão Da reforma Que foi No seu disco Na toda a preparação Né? Alguns probleminhas Pelo que eu estou entendendo Houve dificuldades Realmente Né? E até naquilo Das promessas Que Deus faz pra nós Porque Deus nos promete E as vezes a gente Ficamos meio capcioso Né? Será que vai dar certo assim? Será que vai dar certo isso? Né? Será que é pra mim mesmo? Inscreva-se no canal E não esqueça de ativar os sinas das notificações Para que você possa receber novos conteúdos Forte abraço No cristão Reforma Caste Cristão Reforma Reforma Caste